Tá variado, tô doente, sinusite me pegou de novo, mais uma vez, só que tô fazendo bastante dalação, tô tomando xarope, vou melhorar, mesmo assim tô fazendo shows, graças a Deus, tá dando tudo certo. Pra mim, eu queria também agradecer a todos vocês, o resultado da música nova nos shows tá sendo incrível, tá sendo mais do que eu esperava, grave bater, explodir, dar o Brasil inteiro, muito obrigado de coração, amo vocês de verdade, velho, meu amor por vocês é infinito, foi fofinho. E aí galera, cheguei aqui em Campo dos Goitacazes, depois de nove horas de viagem com o Kevin Bolsa, chegamos e hoje tem dois shows, Macaé e Campo dos Goitaleiros. Tô preocupado, essa tosse minha que não para, fazendo lalação, tomando xarope, não para, não sai louco. família, partiu shows, aqui vamos, olha como o menino não tá, aqui ele pensa.